Música 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 Sobre a língua, sobre ela eu fico ao escutar A diferença é tão bela aqui nesse lugar Desconhecido ou me conhece, eu fico ao observar Eu desejei, não foi pouco, foi de respirar Digo que não, mas quero ver O que a razão não me faz ver Eu sempre danço com você Música 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 Estou de volta, agora eu nunca vou parar Estou de volta, me voltei para ficar Estou de volta, agora eu nunca vou parar Se quer sair do vento, não se acabe quando eu nunca é cantar É sonhar Se quer sair do vento, não se acabe quando eu nunca é cantar O tempo passa rápido demais Se o mundo não se vê, já são dez anos atrás E deu a tanta coisa pra fazer O melhor é ficar com o melhor de você Estou de volta, me voltei para ficar Estou de volta, agora eu nunca vou parar Estou de volta, me voltei para ficar Estou de volta, me voltei para ficar Estou de volta, me voltei para ficar Se quer sair do vento, não se acabe quando eu nunca é cantar E me sonhar Estou de volta, me voltei para ficar Estou de volta, me voltei para ficar Amém. 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 Com a alma purificada, ou sem regras simétricas, cantaremos o russo, eu, 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 eu. Sim, cantaremos o russo, porque o meu coração, de aparência feliz, carrega-lá esse capim. Do que foi o nosso amor, sim, baby, cantaremos o russo, eu, 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 eu. Amém. 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 Amém.